Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, chegamos ao dia 16 de maio e você vai ver no Bande Cidade 1ª edição que a Câmara de Ilha Bela caçou o mandato do prefeito Márcio Tenório. O advogado de defesa do chefe do executivo já tenta suspender o processo junto ao Tribunal de Justiça. Hoje é dia do nosso quadro Notícias do Bem, que mostra que a música pode ajudar na formação de crianças e adolescentes. E tem ainda a previsão do tempo. Bande Cidade está no ar. Ilha Bela vive hoje mais um capítulo de incertezas na administração da cidade. No final da manhã, a Câmara caçou o mandato do prefeito Márcio Tenório. Foram sete votos favoráveis e duas abstenções. Ainda durante a sessão que começou ontem, a defesa de Márcio Tenório disse que já recorreu da decisão na Justiça. A votação aconteceu depois de quase 24 horas de sessão. Sete vereadores votaram a favor da cassação e dois se abstiveram do voto. A comissão processante da Câmara investigava o pagamento antecipado de R$ 519 mil pela prefeitura a uma empresa que faria um evento cultural na cidade. O evento nunca aconteceu e a quantia só foi devolvida aos cofres públicos quando a Câmara começou as investigações. Durante a sessão nesta quarta-feira, o advogado de defesa de Tenório falou com nossa reportagem sobre o caso. O fato investigado pela comissão não se consubstancia em crime de responsabilidade, porque o dinheiro que é empregado no evento Passos Sango foi inteiramente devolvido aos cofres públicos. Então não há prejuízo erário. Não tendo prejuízo erário, não há crime de responsabilidade. E segundo, a tramitação do processo está evada de diversas nulidades, do quais já questionamos administrativamente e iremos possivelmente questionar via judicial as nulidades ocorridas com relação ao cerceamento de defesa do prefeito no processo que aqui está tramitando. Márcio Tenório não pôde acompanhar a sessão na Câmara, porque está afastado do cargo de prefeito pela justiça desde a última terça-feira. O pedido veio da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraude em licitações. A mesma decisão também determinou o afastamento por tempo indeterminado de outros cinco servidores. O secretário de Saúde, Oswaldo José dos Santos Julião, de Assuntos Jurídicos, Vinícius da Silva Julião, o diretor administrativo da Secretaria do Meio Ambiente, Valdemir Oliveira Almeida, o servidor Fernando Birajara Leite Clementino, responsável pelas licitações, e Antônio Teixeira, coordenador de resíduos sólidos do aterro sanitário. Durante a operação, foram presos um policial militar de São Sebastião, uma empresária dona de uma loja de veículos e também um dono da empresa, que presta serviços de poda e construção civil para a Prefeitura de Ilha Bela. E logo depois do fim da sessão, que caçou o mandato do prefeito Márcio Tenório, o presidente da comissão processante, o vereador Anísio Oliveira, falou com a rádio Bandivale e FM, a gente traz um trecho, ouça. Foi uma sessão bem extensa, 24 horas direto de sessão, sessão mais longa da história da legislativa da cidade. E foi um trabalho, mais de 60 dias, que eu estive à frente com o presidente, administrando o trabalho junto com os membros da comissão. Foi um trabalho minucioso, trabalhamos ponto a ponto, dando total e ampla defesa, respeitando o decreto 201-67, que é o decreto que ampara esse tipo de comissão. Então, a gente tentou trabalhar o máximo na questão da transparência e da legalidade. Esse foi o princípio. E tudo, tudo o que foi escrito no relatório, tem embasamento jurídico e, principalmente, embasamento verídico. Porque foi extraído das testemunhas, foi extraído dos documentos, foi extraído de tudo que a gente trabalhou nesse período. E é uma questão lógica, né? Porque como todos acompanharam o trabalho, todos acompanharam, foi bem explicado, todos os vereadores subiram na tribuna para explicar ponto a ponto. Não foi aquele relatório que o prefeito apenas contratou um evento que não teve. Não, não foi isso. A gente pontuou quais foram a ilegalidade, por que que o prefeito foi traçado, aonde ele descumpriu a lei. Então, eu deixei bem claro no relatório, em todo o trabalho, que facilitou o voto de todos os vereadores, os sete vereadores. Tanto que não obtive nenhum voto contrário. Tiveram duas abstensões, mas não foi nenhum voto contrário, porque sabe que o relatório, todo o trabalho que foi feito, foi bem realizado. Ouvido agora há pouco por telefone, o advogado de defesa do prefeito cassado, Márcio Tenório, explicou que tenta suspender no Tribunal de Justiça a cassação, votada esta manhã pelos vereadores. Nós já questionamos a designação da sessão via mandado de segurança com a juíza aqui em Iguabela, do qual, na segunda-feira, ele despachou que, a visão dele, ele não vislumbrava a necessidade de suspender o ato. A gente já recorreu de tal decisão e estamos aguardando agora o pronunciamento do desembargador sobre o agravo do instrumento interposto com relação a essa decisão. Após esse pronunciamento do desembargador, queremos tentar analisar qual é o remédio jurídico que iremos propor para resguardar o direito do seu prefeito. Luiz Augusto Borsoi disse ainda que a decisão do tribunal deve sair entre hoje e amanhã. Ele afirmou que, por enquanto, Márcio Tenório não vai dar entrevistas. Já a prefeitura de Iguabela disse em nota que acatará a decisão do Legislativo e que o Executivo passa a ser conduzido pela prefeita Maria das Graças Ferreira dos Santos. Segundo a administração municipal, a prefeita em exercício está adotando todas as medidas necessárias para a continuidade dos serviços públicos prestados à população e tem se reunido com o secretariado e com toda a equipe técnica. Vamos então ao placar da votação que decidiu pela cassação do prefeito de Iguabela. Os votos favoráveis são de Marquinhos Guti, Cleisson, Guarubela, Anísio Oliveira, Nancy Zanato, Luizinho da Ilha, Matheus Pestana e o professor Valdir. Esses votaram pela cassação. E nós tivemos duas abstenções dos vereadores Gabriel Rocha e doutor Tiago. Depois do intervalo tem o nosso quadro Notícias do Bem com mais uma iniciativa solidária de moradores da região. A gente volta em instantes, agora uma da tarde e um minuto.